A alta da inflação na cesta básica de alimentos e combustíveis voltou a ser destaque no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, lembrou que o aumento do preço acumulado nos últimos 12 meses da gasolina chegou a 40%, enquanto que na eletricidade foi de 22% e nos alimentos como o arroz, por exemplo, chegou a 38%. O deputado destacou ainda que o Estado de Santa Catarina vem acumulando recordes de arrecadação de tributos, sendo que no mês passado foram 3,6 bilhões de reais recolhidos em impostos. De acordo com o parlamentar, apenas uma pequena parte deste aumento de arrecadação se deve à recuperação da economia, enquanto que a maior parte decorre da inflação. Quando vejo uma notícia dessa, de que o governo estabeleceu um novo recorde de arrecadação, eu fico absolutamente preocupado, porque a outra forma de dizer que o governo bateu um recorde de arrecadação é dizer que o governo nunca tirou tanto dinheiro da população como hoje. O governo está tirando cada vez mais dinheiro da população. É isso que significa quando nós batemos um recorde de arrecadação. Não tem mágica! Esses 3,6 bilhões de reais que foram arrecadados no mês passado foram tirados de um cidadão catarinense, da população de Santa Catarina. Está na hora do governo ficar com um pouquinho menos para que o catarinense possa ficar com muito mais. O deputado Milton Obos, do PSD, falou sobre uma reunião da qual ele participou com presidentes das Federações Empresariais de Santa Catarina. No encontro foram discutidas alternativas para a redução dos tributos sobre a tarifa vermelha da energia elétrica. Estamos conversando com o governo, primeiro sobre essa questão da energia elétrica. Eu espero que nós possamos sensibilizar o governador Carlos Moisés, que ele não precisa continuar cobrando o ICMS sobre o custo extraordinário da energia. Ele pode fazer esse gesto com o povo catarinense sem prejuízo da arrecadação, que já está na estratosfera. E a mesma coisa com os combustíveis, com o gás de cozinha. Por que nós não limitamos o valor da base de cálculo do ICMS? Se continuar subindo, daqui a pouco vai descer, mas se nós cobrarmos o ICMS de 5,40, é muito mais do que os quatro e pouco que cobravam no ano passado. O governo já está arrecadando muito mais. Para quem precisa cobrar sobre sete, sobre seis? Dá para se fazer esses gestos. E é isso que nós temos que procurar, porque lá na ponta, o povo está comprando menos, o povo está comendo menos, e nós vamos ter um movimento inverso da economia, com mais desemprego, com mais crise econômica, e daí sim o governo vai arrecadar menos.